Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bomba-los todos como sempre E hoje vamos então falar do 6º capítulo, penso eu, da saga do X-Men Acho que 5, 5, 6, é, acho que sim Se não me enganei, se me enganei também não há problema Então, antes disso queria pedir-vos para subscreverem o canal, comentarem, likearem e ativarem o sininho Que é sempre importante para mim e para todos Para vocês receberem as minhas notificações Ora então, o filme que vamos falar hoje é nada mais, nada menos do que X-Men Apocalipse E aqui podem ver o cabrão do Apocalipse Bem, só o início deste filme no home cinema é qualquer coisa de especial a nível de som É expoli com eles todos literalmente E eu claro, comprei isto uma vez numa grande campanha da FNAC Pai a 9 pausa, o que é que foi, comprei logo Fiquei todo maluco, eu queria ir a ver isto Este filme até comprei mesmo sem ver Porque tinha visto só o trailer, tinha gramado à brava O disco é assim E gostei à brava do Apocalipse, nem quis saber Só os mais fortes sobreviverão Temos um anjo novo, um arcanjo Temos uma Storm nova Temos a Jennifer Lawrence, o Magneto Temos o Professor X Jacareca O Beast Temos o Cyclops, mais um Quicksilver A Jean Grey é outra também Temos a... Pai, este gajo é... Eu sei que é Olivia Munn, mas eu não... Psylocke é isso, Psylocke está aqui O filme é brutalíssimo É espetacular Para mim é underrated com o Mo Caneck e o Oscar Isaac Fez um gando a papel como Apocalipse Diga o que disseram O gajo está brutalíssimo Quando vi o trailer isto é a primeira vez Que é todo maluco completamente Isto é um gando da filme Pá, a malta pode não gostar Há sempre malta que não gosta Eu gostei à brava e adorei mesmo Para mim é um dos melhores da saga Então vamos lá embora Após milhares de anos Apocalipse, o primeiro e mais poderoso Metante do universo Acorda do seu sono profundo Para enfrentar o mundo caótico dos humanos Com a intenção de purificar a Terra e a humanidade Ele recruta uma equipa de novos mutantes Para estabelecer uma nova ordem mundial Numa corrida desesperada para salvar a humanidade O Professor X Prepara o jovem X-Man Para um confronto épico contra um inimigo imparável E que irá determinar o destino da Terra Morre a malta como ao Caneco neste filme Isto é uma guerra do Caneco A Jean Grey transformar-se em Fénix Negra E o Caneco O destino da Terra está a pôr um filme Ainda me lembro disso Os gajos já podem anunciar isso na televisão É brutal E eu recomendo e aconselho para vocês Conseguirem agarrar esta pérola Ainda em Blu-ray cá nos túdios Nem que seja numa loja em segunda mão Comprem que não se vão arrepender Isto é um gando da valente da filme Para mim é Underrated como ao Caneco Só a cena do início nas pirâmides Os gajos a arranjarem com os calhaos Os gajos a fazerem uma emboscada Para apanhar o Apocalipse Para o cabrão lá ficar fechado dentro da pirâmide É brutalíssimo Muita, muita bom mesmo É brutal, pá Eu gosto destas cenas assim que tu lá bater e tu a desmorar Por isso é assim, meus amigos Ficamos hoje por aqui De mim e da turma toda Nós nos despedimos em alta como sempre Grande abraço E até ao próximo programa Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem